Ayo, foi tu, this is DJ's Crew vs DJ's Cars, Elisa Quando eu lhe conheci, fiquei louco de emoção Ilusão, pouco a pouco minha ilusão, transformou-se em solidão No momento perguntei, se já tinha amado alguém Não sei se ela percebeu, e baixinho disse não Aí, meus desejos ampliei, pior quando lhe beijei Só que toda paixão que eu plantei, sem querer desapareceu Você malandra, por que não disseste nada? Elisa, Elisa, por que não disseste nada? Você malandra, por que não disseste nada? Elisa, 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 Elisa Eu não sei se engravidei, ou se aqui me embriaguei Pra até hoje não saber, o mistério que se passou Enxuval eu preparei, esperava ter um bebê Quando ela entendeu, vim dizer que não era meu Você malandra, por que não disseste nada? Elisa, Elisa, por que não disseste nada? Você malandra, por que não disseste nada? Elisa, Elisa, Elisa Uma casa eu já comprei Enxuval eu preparei Até já me apresentei Por que, menina, por que? Amado É difícil acreditar quando começo a meditar Que na verdade o nosso amor como sonho se terminou Esse bagueta é rafaristo com gosto Pra explicar a todo mundo o que animar Você me fez, você me fez, você me fez Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Por que não disseste nada? Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Por que não disseste nada? Você malandra Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Elisa, Elisa Eu não sei se engravidei Ou será que me embriaguei Pra até hoje não saber O mistério que se passou Enxuval eu preparei Esperava ter um bebê Quando ela entendeu Vim dizer que não era meu Você malandra Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Por que não disseste nada? Você malandra Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Elisa, Elisa Uma casa eu já comprei Enxuval eu preparei Até já me apresentei Por que? Menina por que? É difícil acreditar Quando começo a meditar Que na verdade o nosso amor Como o sonho se terminou Vem-se pra gritar Perra faria isto Com gosto e pra explicar A todo mundo Mas você me fez Você me fez Você me fez Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Por que não disseste nada? Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Por que não disseste nada? Você malandra Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Por que não disseste nada? Você malandra Por que não disseste nada? Elisa, Elisa Porque não dizes de nada Porque não dizes de nada